O homicídio a bala registrado no plantão deste domingo, o crime aconteceu por volta das 12 horas aqui na rua 13 de maio na cidade de Crateu. Segundo informações, Marcelo terminou sendo alvejado a bala bem aqui no meio da via. A informação é que o mesmo é conhecido como pica-pau e segundo informações ele já também teria passagem pela polícia. O crime aconteceu bem próximo ao homicídio a bala que terminou acontecendo na noite de ontem aqui na cidade de Crateu, mais precisamente na rua Afonso Chaves, no bairro Fátima 1. Segundo informações, o elemento teria alvejado mesmo a bala e se evadiu em uma bicicleta. Nesse momento temos a equipe da perícia forense, polícia militar e logo após o crime o raio também esteve aqui e saiu em diligências para buscar o autor do crime deste homicídio. Tivemos infelizmente um final de semana em Crateu bastante sangrento, tivemos uma criança de 5 anos morta na zona rural da cidade de Crateu. Ontem por volta das 9 horas tivemos um homicídio a bala também de uma pessoa que tinha passagem pela polícia e agora outro crime que terminou acontecendo na tarde deste domingo por volta das 12 horas. A gente não sabe se o crime que foi cometido ontem o autor seria o mesmo de hoje, o corpo neste momento está coberto, segundo informações da polícia o rabecão do IML da cidade de Crateu já foi acionado para fazer a remoção e neste momento a perícia irá fazer o seu trabalho aqui no local do crime. A polícia colheu informações e já repassou aqui para a polícia civil que busca o autor do crime. Também temos informações que o mesmo morava bem próximo aqui a rua 13 de maio, não sabemos se ele estaria indo para sua casa quando terminou sendo surpreendido e terminou sendo morto. Aqui na rua 13 de maio a gente está trazendo todas as informações e detalhes para você situação preocupante no interior do estado do Ceará final de semana com bastante mortes e nesse momento a polícia vai em busca de trazer uma resposta e um resultado para a sociedade diante de fatos lamentáveis como aconteceu nesse final de semana. Boa e a TV Zap News trazendo informações para você em tempo real aqui na cidade de Crateu, homicídio a bala no início da tarde deste domingo. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações e mais detalhes em nossas redes sociais. Obrigado! 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 Obrigado!